NIGA ROX A NIGA BINGA A METUP A MÚSICA Reis vão assustar Já está Eu tenho tido tantas inspirações Para falar o quanto eu te amo Deus ilumina minha mente E o meu coração Minha mente transpira E a minha boca compartilha Sente sono e Deus entende essa tua beleza Desconfio que essa mãe natureza És mistura de amor, oceanos e plantas Sente só teu toque, uma brisa fresca E o teu olhar muda o ecossistema Não consigo parar de te elogiar Não vou exagerar Mas essa tua voz parece louvor Assim vai ser minha mulher Para falar Já te vejo a pegar meu bebê Para falar Teu beijo tira dor de cabeça E o teu toque é sentir e queda E quando me tocas Meu corpo arrepio Meu corpo arrepio Meu corpo arrepio Teu beijo tira dor de cabeça Conforta Para falar Assim falo mais o que? Para falar Assim vai ser minha mulher Para falar Já te vejo a pegar meu bebê A vida para a música Vão assustar Já está Promove a música diária no país